Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui no NTO Lost depois de bastante tempo sem gravar o servidor E... tamo de volta né véi, vou trazer alguns vídeos pra vocês do NTO Lost Tô aqui com a nova vocação, peguei ela véi, vocação muito bonita, vocês vão ver Vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo tudo, tudo que ela tem a nos oferecer, inclusive eu achei ela muito top de verdade Então vamos lá né galera, eu tô aqui na arena de Misty, trouxe um outro personagem pra ficar atacando Porque vocês sabem que tem magias que só pegam em players, então como eu não tenho assistente, o assistente sou eu mesmo Então vamos lá, é o seguinte, vou ficar por aqui ó, deixa eu vir pra essa parte azulzinha Fica melhor pra visualização de algumas sprites, então vamos lá, essa é a primeira transformação como vocês estão vendo aqui Essa é a primeira, não tô escondendo o nome tá, só tô colocando assim porque eu acho mais bonitinho de tá mostrando a sprite Muito bem caprichada, então vamos lá pra próxima sprite Segunda, vamos ver quais os detalhes, não tô vendo muito, não tô percebendo, mas vocês vão ver aí no vídeo Então vamos lá, próxima sprite, tá aqui ó, ela meio que ganhou uma paradinha na mão E ela não ele né, porque Momoshiki é um homem, é do filme de Boruto pra quem não assistiu, então enfim Próxima transformação Ele tirou meio aqui aquela aurasinha quando corria e ficou só com a parada na mão Eu não lembro muito bem do filme, mas esse cara era super foda, inclusive ele é da família da Kaguya né, pra quem nunca assistiu Próxima transformação, ganhou uma paradinha na testa e alguns detalhes na roupa Muito bom, muito foda, então próxima transformação Que inclusive é a última, é tipo uma máscara E sei lá véi, o cabelo dele ali se transformou em chifre Ele meio que amarrou o cabelo e ficou com dois chifres Se eu tiver uma imagem eu vou mostrar pra vocês verem, eu lembro dessa cena sim no anime E véi, assistam o filme do Boruto que foi muito foda Vocês vão conhecer o Momoshiki Então é isso galera, essa é a última transformação Eu tô aqui level 1000 e tal, tá? Tá, olha lá Tô aqui level 1000, então não tem uma próxima transformação depois dessa Só tem essa daqui ó, Saga Que é a transformação Akatsuki Que eu achei só estranho porque ele diminui de tamanho Mas enfim né galera Isso é o de menos Vamos lá, vamos ficar nessa transformação, última transformação Que inclusive eu achei muito legal Então vamos ver aqui o buff dele Outsuki Protect É um efeito bem básico que a gente costuma ver E é isso Vamos ver agora os jutsus, é claro que é o que mais importa né Vamos atacar ele aqui de pouquinho Deixa eu ver se eu desativei tudo Desativei sim Vamos ativar o PVP né Que eu tava upando Tem que desativar o PVP que eu sou burro de fazer o que eu fazia antes Enfim Galera, se vocês ainda não me seguem nas redes sociais Me sigam lá no Instagram que é a rede social que eu mais uso atualmente Se quiser bater um lero comigo Só me adicionar lá beleza Vai tá aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo Mas vamos ao que interessa Primeiro jutsu que você abre do Momoshiki é este aqui ó Outsuki Super Haiton Pra quem não sabe ele controla todos os elementos O Momoshiki Então vamos lá Outsuki Super Haiton Primeiro jutsu é este tá Já deixei tudo preparadinho pra não estar digitando jutsu aqui pra vocês E próximo jutsu Outsuki Explosion Opa Outsuki Explosion Achei bem boa a Sprite também O mundo se acabando né Porra que chato essa mensagem Enfim Porra Aqui no F3 eu tenho deixado uma peste de uma hotcade Deixa eu desativar Vamos lá No F3 aqui eu coloquei a outra A outra jutsu que é o do level 400 Level 250 275 E 400 Que aí forma o combo da gente né Agora vamos pra os jutsus diferenciados do personagem Vamos lá Próximo jutsu É o trap dele Eu achei bem da hora esse efeito aí do Hindega aparecendo Acho que dura no mínimo 5 segundos E tem um exauste de 60 segundos Beleza Próximo jutsu galera É o cutinhoso Ele invoca o jubi Jubi até que irrita bem Vamos ver quanto é que o jubi tá irritando 5, 9k, 8k, 4k Eu sei Ajuda um pouco Ajuda um pouco Enfim Vamos tirar ele Aqui É o Outsuki Teleport E você vai ganhar esse pergaminho aqui E vamos usar aqui fora Porque eu ainda não usei Não fiz o teste Aparentemente não tá funcionando Pelo que eu tô entendendo né Porque eu pensei que ia ser tipo do Minato Do Hashirama Hashirama não O jutsu é este aqui galera Esse jutsu é muito top De verdade O jutsu é apelão pra cacete Presta atenção ali no zetsu Vamos lá O jutsu se chama Sukunai mana E olha só o que faz Simplesmente o jutsu arranca Toda a mana do oponente Literalmente toda a mana Ele vai sugando de pouquinho Até que suga toda Toda, toda O exausto iria de 110 segundos Beleza Então Você tá lá num PVP com o cara O cara tá ganhando de você Você suga a mana dele inteira Puta que pariu Já vai ser uma desvantagem enorme Pra um inimigo Então Enfim Prosseguindo aqui Vamos pra o jutsu do level 1000 eu acho Eu acho que já chegamos no level 1000 Essa era a habilidade Do level 800 Então Próximo é do level 1000 mesmo Vamos lá E? Vocês viram? Vamos lá de novo Deixa Putz velho Você bloqueou os jutsus de Ai meu Deus Por 10 segundos Velho Esse tem o exausto De 180 Segundos Ai pronto Ai eu te digo Além de tu tirar a mana do cara Tu ainda vai bloquear os jutsus dele Por 10 segundos Velho Ou seja Já era morte certa pro cara Tá ligado? De certeza É Deixa eu ver aqui Ainda não posso utilizar os jutsus Então eu ia usar mais uma vez Pra vocês verem E é isso galera Olha lá Freeza Quest Apareceu aqui pra vocês É basicamente esses jutsus que ele tem Eu achei essas duas habilidades dele muito forte Véi Essa daqui E essa são Putz Arranca a mana do cara Depois de arrancar a mana do cara Você ainda deixa o cara sem Sem soltar nenhum jutsus É morte certa Com certeza Então é isso galera Esse é o Momoshik Eu vou dar o combo aqui pra vocês verem como tá Esse é o combozinho básico Que eu fiz E as habilidades Eu vou usando na mão Por exemplo Se eu quiser atrapar o cara Eu uso na mão Se eu quiser usar o poder da mana Eu uso também na mão E o outro né Que é a última habilidade Eu também uso na mão Enfim É Essa é o combo Vou tá deixando na Descrição do vídeo Pra quem quiser o combo Vai tá aí prontinho pra vocês Combo E em Theolost É uma coisa muito fácil de se fazer Então Vamos lá né Vou deixar de qualquer forma Vou deixar aqui Só alguns segundos Pra usar o jutsus novamente Pra vocês verem a sprite dele Beleza Bom galera Bora testar aqui Não sei se já Deu tempo Mas a gente testa E vamos lá Falta 19 segundos Mas que coisa Pra dar uma voltinha aqui Rapidão Bora aqui Em miste Dá uma volta Olha só Que sprite da hora Gostei pra caramba Da vocação De verdade Muito melhor Do que o Hagoromo Muito melhor De verdade Hagoromo Foi uma das vocações vips Que realmente Eu não curti Eu sei que ele teve Um buffzinho nele Hoje Inclusive dia 2 O ADM fez um update Nele Depois eu vou Talvez trazer Pra vocês Derem uma olhada Mas enfim Vamos lá Ver a sprite Da parada E é essa Aqui Enfim Mais ou menos E toma Combei o cara Já era Então galera É esse o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixem o like E não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Estou de volta Contestando personagens E é isso Valeu Falou Fui Fui Tchau